Ah, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Olha só, ame quem te ama, para aqueles que não te amam, ore, somente ore. E olha só, como diz a Jéssica lá no Big Brother, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Olha só, que vídeo maravilhoso hoje eu tenho para vocês. Olha o cabelinho da Filó, como assim Filó? Não é pra ser da terra, não é que tá batendo lá na bumbum, ó, ó, olha o bumbum tá lá, mesmo? Oh my God, dizem que time que se mexe, é que está ganhando, aliás, não se mexe, não é verdade? Então eu vou continuar aqui com as minhas receitinhas, amigas, que tem dado muito certo. Estamos indo muito bem, obrigado é meu cabelinho, mas antes de eu te contar mais uma receita super fácil, prática e barata, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe com o mundo e, ó, erga a sua cabeça, porque afinal a coroa tem que permanecer, não é verdade? Olha só, cabelos gigante em um mês, Filó, meu amor, se você não tiver com falta de vitamina, o seu cabelo só vai crescer, ó, muito com essa receita. Se você deseja ter os cabelos super longos, hidratados, fortes, ah, pois essa receitinha é barata, potente e porreta, bicho, até rimou. Olha só, e o melhor, você pode tratar em casa, fazer esse tratamento em casa, no conforto da sua casa. Essa mistura porreta transformará o seu cabelo opaco, sem vida, amiga, em cabelos maravilhosos de diva, isso mesmo. Vamos usar o quê, Filó, o quê, o quê, o quê? Um shampoo, é, um shampoo sem sal, isso é importantíssimo pra receita. Cravo, isto mesmo, cravo, alecrim, alecrim dourado, nananã, nananã, quem sabe do poder do alecrim, é maravilhoso, já falei inúmeras vezes aqui no canal, né? O cravo e a famosa canela, isso mesmo. Essa mistura vai fazer com que o seu cabelo cresça em pouco tempo, muito rápido. Esses três produtos, o combo desses três produtos, a mistura desses três produtos, combate a caspa, a queda, fortalece os fios, dá brilho e maciez, isso mesmo. Acaba com aquelas pontas duplas e com um aceleramento impressionante de crescimento. Olha aqui, ó, olha o shampoo que eu escolhi aqui hoje, gente, é importantíssimo que seja sem sal, ó. Eu escolhi esse, eu amo esse daqui, é maravilhoso, ó, porque ele tem manteiga de karité, ele hidrata muito, é muito importante o shampoo ser sem sal. Eu escolhi já aqui em casa, o trem funciona, é de um litro, meu amor, pra cima, porque a cabela dá com pau, isso mesmo. Nesse um litro de shampoo, você vai pegar uma colher de sopa do alecrim, deixa eu colocar aqui pra você ver, ó, uma colher de sopa do alecrim, aí você pega, coloca um funilzinho e faz assim, ó, e deixa ele ir caindo. Aí nós vamos precisar de uma colher de sopa do cravo da Índia. Pra quem não conhece o cravo da Índia, o poder do cravo da Índia, para belezuras, crescimento, fortalecimento, tudo de bom para o cabelo. Uma colher de sopa do cravo da Índia, amiga, já foi lá dentro, pluft, e uma colher de café, é, isso mesmo, de canela em pó, uma colher de café de canela em pó. Filó, pode ser em pau? Eu não tenho em pó. Pode, pode ser, só que aí você coloca duas canelinhas, tá? Dois pauzinhas, aliás, de canela, tá? Deixa eu fazer assim, porque está descendo. Eita, a vilazinha arretada. Apertou aquele like? Você não se inscreveu ainda no canal? Tá perdendo, amiga, foi? Isso, agora deixa eu pôr pra cá, pra eu não fazer bagunça. E olha só, tudo que a gente faz continuamente, o que é continuamente? Dar continuidade. Não adianta você começar nenhum procedimento na sua vida e parar que você não vai ter resultado, não é verdade? Olha só, depois que você fez essa mistura, você vai deixar por uma semana. Deixa ele lá, curtindo. Ele absorvendo todas as vitaminas, os nutrientes que tem, todos os benefícios para o cabelo, isso mesmo. Aí você vai começar a usar esse shampoo, filó, como que eu vou usar? Três vezes na semana. Hum, meu amor, em um mês você vai ver a saúde do seu cabelo. Brilho, acabou aquele cabelo opaco, sem vida, embaçado, ceboso. Ai, meu Deus, que o namorado pega e reclama, segura no rabo e reclama. É, é o rabo do cabelo. Calma, amiga. Olha só, eu quero mandar um beijo especial, porque ela diz que compartilha muito os meus vídeos para a Dani Leme. Ó, um beijo, minha flor linda. Deixa um like, se inscreva no canal, ó. Ah, mas a gente vai compartilhar muita receita ainda por aí, não é verdade? Olha que cabelão. Você sabe o que vale a pena? Ser de verdade. Eu estou aqui e, olha, eu existo, hein? Ó, o cabelão. Deixa um like e eu estarei te esperando. Ou a qualquer hora, amiga, ou até amanhã, bem cedinho. Corre, vai.